Julho de 2023 bateu o recorde de mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. Os dados são do Observatório Europeu Copérnicos. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus Celsius mais elevadas do que as registradas para julho entre 1991 e 2020. Havia pouca dúvida entre os cientistas. Em 27 de julho, especialistas já consideravam extremamente provável que julho se tornasse o mês mais quente já registrado, com todas as estações combinadas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na da ebulição global. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para um mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. O ano de 2023 é o terceiro mais quente até o momento, 0,43 graus Celsius acima da média recente e uma temperatura média global em julho, 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O resultado é simbólico porque é o limite mais ambicioso estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global e foi obliterado antes do prazo.